Oi gente, muito boa tarde pra você. Com licença, estamos invadindo a sua casa com muito respeito, mas também com muita alegria pra você que acompanha todos os dias o SBT e você. Olha, um beijo muito grande pra toda a nossa região. Estamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto e eu quero aproveitar e desejar um feliz aniversário pra cidade de Indiana que completa hoje 82 anos. Parabéns a todos os moradores da cidade que sempre acompanham a gente aqui. Um beijo grande pra vocês. E olha, você gosta de acompanhar os bastidores aqui do nosso programa? Sempre tem uma foto bacana, então acessa o nosso Facebook. Vai lá, facebook.com.br SBT e você é interior. Pode curtir a nossa fanpage que é muito bacana. E você pode participar ao vivo do nosso programa através do nosso WhatsApp. Anota aí, 17996197821. Pode mandar as suas perguntas, o seu recadinho. Já deixa gravado no seu celular e pode participar com a gente. E olha, também pode acompanhar a programação do SBT. Pode acessar o nosso portal de notícias, SBTinterior.com. E ficar também por dentro de todas as novidades, tudo que acontece por aí, né? Bom, o programa de hoje tá gostoso demais. A gente vai ter dicas especiais. Você vai conhecer junto com a gente hoje as lentes de contato dental. É, muitos artistas estão usando aí. É sucesso e a gente pode usar também, viu? Você vai conhecer tudo. Mas antes a gente vai falar de sorte. É isso, você aí em casa, você é um cara de sorte? É, a Tati Ferreira, nossa repórter, conferiu no último sábado o sorteio de uma caminhonete 00 que foi feito no supermercado Proença de Tanabi. É um grande sorteio e olha, foi o maior sucesso. Dá só uma olhada como foi. Proença de Tanabi foi o local escolhido para a realização do segundo sorteio da promoção sorte em dobro do Proença. O pessoal aqui de Tanabi tava mais empolgado porque Tanabi já recebeu um prêmio aqui, né? Exatamente. Já saiu um prêmio pra Tanabi já. Então o pessoal ficou assim, na expectativa de sair mais uma caminhonete pra cá, né? E será que esse ano sai de novo? Vamos esperar, né? Tomara que saia, né? A loja fica bem cotada, né? A loja fica feliz. Fica feliz. Tem cupomzinho seu lá? Bastante. Vai levar a caminhonete? Ou, se Deus quiser. Já veio aqui participar pra levar com tanque cheio e tudo? Opa! E vou sair já passeando. Ah, meu Deus. Será que eu vou te entrevistar depois, então? Com certeza. É claro que antes do sorteio, para aliviar a ansiedade, sabe como que é, né? A galera teve a oportunidade de curtir o show com a dupla Gabriel e Santiago. De paixão, português, será que isso é dor de Deus? Simbora! O sachê só entra no fogo, no meio do meu som, mas enquanto ela não tocar, eu vou continuar. Em seguida, o show deu aquela paradinha básica para que todos pudessem ouvir as regras do sorteio. E para mostrar toda a credibilidade, a equipe de auditoria escolheu ali mesmo, na hora, algumas pessoas para fazer este sorteio. Na sequência, os mais de 5 milhões. É isso mesmo, gente. 5 milhões de papeizinhos foram jogados para o alto até que... Tá valendo? Tá valendo. Ai, meu Deus. Tá certinho? Cupom certinho, preenchido corretamente. Essa pessoa tem, inclusive, cadastro, né? Porque ela fez o cadastro e saiu preenchido o cupom. Então, é um cupom válido. Tá vendo? E o mais legal, essa pessoa aqui, ó, vai receber a chave aí com você, viu, Mira? Mas conta pra gente, de onde é a pessoa? De Jales. De Jales! Ai, gente. Dessa vez não ganhei, mas tudo bem. Mas agora o Luiz vai contar. Conta aí, Luiz. Luiz entrou em contato com a ganhadora. Ligou, ligou, mas não deu muito certo. Ó, Luiz tá tentando mais uma vez falar com a Ana Lúcia, mas tá difícil, gente. Ana Lúcia não atendeu o telefone, mas não tem problema. O importante é que ela ganhou a caminhonete e ela vai aí no SPT receber com você. E a gente vai conhecer quem é a Ana Lúcia. Beijo! É isso mesmo, a festa foi bonita. Eles conseguiram encontrar a Ana Lúcia e é isso que você ouviu. A entrega será feita hoje, ao vivo, aqui do SBT, ao vivo e a cores. E é claro que a caminhonete não cabe aqui no estúdio, mas eles estão aqui no SBT sim, viu. Os representantes do supermercado Proença de Itanabi estão aqui e é claro que os ganhadores também. A Ana Lúcia está aqui pra receber as chaves agora, ao vivo. Vamos lá, Tati, vamos entregar as chaves agora. Entregar as chaves agora, dá uma olhada aqui, Silvinho mostrando. Eu tô passando a mão aqui pela última vez, né, porque não é minha, né, gente? Não é minha, uma correção, não é Ana Lúcia, no cupom tava Ana Lúcia, mas é a Lúcia quem está aqui do meu lado. Tudo bem, Lúcia? Tudo bem. Eu já tô aqui super relando nela pra ver se eu pego sorte, né, Lúcia? Com certeza. E conta pra mim, mulher, onde você tava que você não atendeu o celular? Eu estava num rancho, era um final de semana, e lá o celular era difícil, né? E aí acabou que ele ligou várias vezes e eu não consegui atender. E aí no domingo o Luiz conseguiu falar com você? E quando você recebeu a notícia? No domingo eu retornei a ligação, porque eu vi a ligação e retornei. Mas aí eu recebi a notícia assim, meio que achando... Será? Deve ser um trote? Trote. Achando que era uma brincadeira, realmente. Eu nem fiquei muito empolgada. Mas me fala uma coisa, aí quando caiu a ficha você fala, nossa, ganhei. Aí foi alegria total. Agora que você deve estar acreditando que tá aqui do ladinho dela, né? Com certeza, e ela é maravilhosa. Eu tô muito feliz. Conta um segredinho pro pessoal, você disse que foi na loja de Jales e fez o quê? Eu acreditava que ela ia ser minha. Aí eu passei por ela e passei a mão e disse, você ainda vai ser minha. E foi o que aconteceu, gente. E deu certo. Tem que acreditar. Tem que acreditar. E você sempre comprou em Jales? Eu compro em Jales. No Proença há muito tempo. Detalhe básico. O gerente de Jales tá aqui. Esse daqui é o chamado gerente pé quente. Vou relar um pouquinho nele também. Porque quando tiver outro sorteio do Proença, dá licença que eu vou passar aqui. Quando tiver outro sorteio, eu vou lá em Jales. Posso ir lá? Sem dúvida, pode ir lá que você com certeza vai ser contemplada. Vou mesmo? E vem logo, daqui uns dias vem mais prêmios aí. Então, eu acho que tem chance. Lá já ganhou BMW, já ganhou Gol, já ganhou caminhonete. Gente, eu vou pra lá, Luiz, posso? Pode, vai lá. Coloca o teu cupomzinho na loja de lá que aquela loja é pé quente. E conta aí pro pessoal, Proença tem novidades vindo por aí? Tem mais sorteios? Porque todo mundo vai ficar com água na boca agora querendo ganhar também. É, essa aqui já é a segunda campanha que nós fazemos sorteando duas caminhonetes. Tanto é que essa foi a número dois e vem mais sim. Ainda este ano nós estamos programando uma nova campanha que com certeza com o prêmio daqueles que o Proença costuma fazer. Você vê, nós já tivemos aí premiação em dinheiro, em barras de ouro. Nós tivemos aí uma BMW que foi dada sozinho. E agora também com certeza vem um carro muito bacana aí pra esse final de ano. E o legal, mais de 50 anos de Proença e vai inaugurar mais uma loja. Ó, 56 anos de Proença e eu acredito que nós vamos chegar a 57 com a 14ª loja. E eu vou te dizer o seguinte aqui, ó, em primeira mão, tá? Cidade premiada Mirassol. Olha, Mirassol, fique atento aí, Luiz. Muito obrigada, viu? Mas agora eu preciso fazer a entrega solene, vamos lá? Entrega solene da chave aqui para a Lúcia. Lúcia, parabéns, viu? Obrigada. Tá feliz? Muito feliz. Ai, gente, até eu, né? Como não ficaria? Vamos lá entregar a chave pra Lúcia. Aê, Lúcia, mostra a chave ali pro pessoal. Olha, gente, essa é a sortuda da vez aqui do Proença. Sorte em dobro do Proença. Vamos entrar no carro? Só pra entrar no carro? Então, Mirassol, vou ficar por aqui vendo a Lúcia dar uma olhadinha no carro com a galera do Proença. E lógico, né? Quem sabe eu não pego um pouquinho de sorte com a Lúcia. Dá uma buzinadinha e um tchau lá, Lúcia. Aê, tchau, Mira. Ih, gostoso demais, né? Isso é merecimento. Parabéns, viu, Lúcia? Parabéns mesmo. Que Deus abençoe aí você e seu carrão, ok? Fiquei muito feliz de conhecer você. E muito feliz também de ter a honra de tê-la aqui hoje no programa e entregar esse prêmio aqui ao vivo pra você. Parabéns a todos. E olha, hoje tá um dia bem bacana, a gente vai falar sobre saúde. Daqui a pouco a gente vai conhecer a lente dental. Lente de contato dental. Você já ouviu falar disso? Tem muito artista colocando, gente. Às vezes você fala, nossa, esse artista tá diferente, né? Que será que ele fez de novo? Lente de contato dental. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Dr. Luiz e ele vai explicar tudo pra gente. Mas antes, a gente tem o nosso quadro, Oral Sim Responde. A gente vai conhecer um pouco mais sobre a estrutura que a Oral Sim Implantes traz pra gente. Dá só uma olhada. Meu nome é Verônica. Eu quero saber o endereço da Oral Sim e a estrutura que eles oferecem. Verônica, aqui na Oral Sim, nós temos uma estrutura moderna com aparelhos de alta tecnologia para que você, paciente, possa realizar o seu tratamento de forma segura. E além disso, nós temos todo o controle de esterilização dos nossos materiais de acordo com as normas da vigilância. Não é isso, meninas? Isso mesmo, doutor. É um prazer recebê-los aqui na nossa casa, na Oral Sim, uma clínica especializada no tratamento com implantes dentários, onde nós possuímos uma estrutura moderna e profissionais especializados. Para você que, infelizmente, perdeu um ou mais dentes e sonha em realizar o seu tratamento com implantes dentários de forma segura, tranquila, para sorrir feliz da vida. Meu nome é Maria José e eu gostaria de saber, quem tem diabetes pode fazer implantes? Olá, Maria José! Muito bem, não só você, mas muitas pessoas têm essa dúvida, pois então vocês podem ficar tranquilas, porque quem tem diabetes não há nenhuma contraindicação para realizar o tratamento com implantes dentários. É lógico que você deve fazer a sua avaliação e o profissional deve orientá-la a fazer um exame de glicemia, sendo, se a glicemia estiver tudo ok, você poderá realizar o seu tratamento de forma tranquila e segura. Meu nome é Esther, eu quero saber, quem tem hipertensão pode fazer implante? Esther, grande parte da população brasileira apresenta a hipertensão arterial e tem medo se podem realizar o tratamento com implantes dentários. Como eu citei o diabetes, quem possui hipertensão arterial não tem nenhuma contraindicação para realizar esse tratamento. Apenas você precisa estar com o controle da sua pressão adequada para que você não tenha nenhuma intercorrência durante o procedimento. Então você que deseja realizar a sua avaliação, você pode entrar em contato através do telefone 3363-3767 ou vir diretamente aqui na nossa clínica, que fica localizada na rua Ondina, número 259, na Redentora, em São José do Rio Preto. Nós estamos à sua disposição com todo carinho, porque o nosso carinho é construir sorrisos. É isso aí, doutor, muito obrigada. E você de casa, não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo e já volta já, já. E olha que bacana, você encontra no Shopping Iguatemi uma das mais respeitadas empresas do país. É a Livraria Leitura. Ela está sempre cheia de novidades como livros, CDs, DVDs e tudo mais para você que é apaixonado por leitura. Veja só. Em seu próximo passeio pelo Shopping, passe pela Mega Store. Adquira mais cultura e conhecimento. Está localizada no piso superior do Shopping Iguatemi e vale sempre aquela sua passadinha, porque, como eu te disse, tem novidade todos os dias. Então, passa lá que você vai gostar muito. E olha, passa também na Fernanda Mazieiro. Dá só uma olhada nas peças que eu estou hoje aqui. Gente, que bafo esse anel. Olha só, eles atendem todo o Brasil. Tem também essa pulseirinha que eu quero mostrar para você aqui. Show de bola, lindíssima. Uma pedra mais linda do que a outra. Ela arrasa e também as peças têm garantia, viu? Então, realmente, aproveita. Entra lá na rede social que você vai adorar. Semi-joias belíssimas para você e parceira aqui do nosso programa SBT e Você. Agora, vamos lá. Vamos falar de lente de contato para os dentes. Olha só que novidade é essa. Doutor Luiz Carlos Pires já está aqui comigo. Lente de contato para os dentes, gente. Você já ouviu falar? Tem muito artista usando e a gente vai desmistificar tudo isso hoje. Boa tarde, doutor. Obrigada por ter vindo, viu? Boa tarde, eu que agradeço. Quando a gente fala lente de contato, a gente pensa nos olhos. Não tem jeito, né? Mas então quer dizer que agora os dentes também têm as lentes de contato. Isso é verdade. Os dentes agora têm lente de contato, certo? É uma película extremamente fina da espessura de uma unha postiça e que é aderida à superfície do dente, deixando os mais brancos, maiores, tirando algumas irregularidades que ele possui. Nós fizemos um vídeo, né, doutor? Sim. Para mostrar direitinho como que funciona a lente de contato dental. Dá só uma olhada aqui bacana. Ela melhora e muito o sorriso do paciente, a saúde do paciente no geral, a autoestima principalmente. É uma técnica indolor porque o desgaste é mínimo, preserva totalmente a estrutura dental do paciente. Quando ocorre o desgaste é coisa de milímetros, devolve estética, função, saúde. E o paciente fica plenamente satisfeito com as lentes. Transforma mesmo. Todo mundo percebe, pergunta. E cada vez a procura é maior porque fecha de estema os espaços entre os dentes, corrige inclinação sem a necessidade de aparelho. Então a transformação assim é radical. A autoestima da gente sobe, né? Porque qual é a mulher que não tem o sonho de um sorriso perfeito como esse agora? Então, eu já fazia o tratamento odontológico. Como eu ia precisar fazer a estética que os dentes são menores, agora ficou sensacional outra pessoa. Nossa, já não vejo a hora de chegar em casa. Mostrar para o meu filho, para o meu marido, para toda a minha família. Para eles verem a diferença do antes e do depois. Doutor, mas que diferença grande aí. Que bonitinha ela falando, né? Não vejo a hora de chegar em casa para mostrar para o meu marido, para os meus filhos. Então, quer dizer, vai muito além do que a gente pensa, né? Vai muito além do que só um dente ali. É a autoestima que se renova. Eu acho que ela não deve sair da frente do espelho para olhar o novo sorriso dela. Então, quer dizer que é uma coisa relativamente simples, que a gente consegue fazer ali no... É rapidinho? Não é rapidinho, mas é relativamente simples. Tomando alguns cuidados, ela se torna uma coisa fácil até de ser feita. A gente tem algumas fotos aqui para você explicar um pouquinho mais para a gente. Perfeitamente. Ok, ok. Então, vamos lá. Isso daqui seria uma lente de contato diminuta. Uma meia lente de contato, porque às vezes o dente tem um espaço entre um dente e outro. E esse espaço para ser fechado, preenchido, sem que haja um desgaste desse dente, nós utilizamos esse fragmento de cerâmica. É menos que uma lente de contato ainda. Eu ia te perguntar que material é esse. Então, é cerâmica? Sim, são cerâmicas, são porcelanas, certo? E isso é algo que há muitos anos já existia no mercado, mas recentemente as cerâmicas, as porcelanas, ficaram muito mais resistentes. Então, elas são possíveis serem realizadas com espessura de 0,3 milímetros. Nossa, é muito fina. Muito fina, com resistências boas. Por isso é que ficou vantajoso fazer essa técnica. Entendi. E ela fica fixa no dente? Fica. Ela adere, cola-se ao dente e não sai. Olha lá. Vamos para a próxima foto. Vamos. Aqui nós temos uma lente de contato que vai ser colocada sobre esse dente. Então, na sequência de foto, nós vamos vendo que ela vai se encaixando e se adaptando perfeitamente bem nesse dente. Olha lá. Olha lá. Isso. E você tem uma lente de contato posicionada, colocada. Mais ou menos isso que foi feito no dente daquela moça. Exatamente isso que foi feito no dente daquela moça. E vamos supor, antes de existir a lente de contato, o que seria feito naquele caso? Muitas vezes, bem anteriormente, nós desgastávamos esse dente quase que totalmente. Às vezes o dente doía, precisava-se fazer um tratamento de canal. Às vezes colocaram aquilo que nós chamamos de pino, núcleo. E encapava-se o dente todo. Faria-se uma coroa de porcelana na sua íntegra. Mas era uma técnica muito agressiva, muito invasiva. Desgastava-se muito o dente sem haver necessidade. Hoje não. O desgaste, quando existe, ele é muito pequeno. Olha aí. E a vantagem é essa, né? Você preserva a estrutura dental, né? Muito bem. Tem mais foto? Olha aí o antes e depois. Isso, o antes e depois. Perceba que existem espaços entre os dentes, certo? Dos dentes anteriores e superiores. Esse espaço, muitas vezes, é interessante que ele seja preenchido por um fragmento. Meia lente de contato. Os dois dentes do lado foi uma lente de contato que é maior. Olha aqui, que expressão. Outra situação, olha lá. Os espaços entre os dentes, os dentes são pequenos, os dentes são atípicos, né? Uma anatomia diminuta e nós preenchemos com esse tipo de técnica. Lente de contato dental. Parece outro sorriso, olha aí. Fica muito bonito realmente, é uma técnica muito bonita. Esses são os fragmentos, veja. Os espaços entre os dentes são preenchidos de uma forma perfeita. A porcelana, ela é biocompatível, então ela não agride o tecido mole. Essa é uma grande vantagem dela. Então você tem um resultado estético e funcional. Que é o mais importante. Lógico, é o mais importante. Estético e funcional, bem satisfatório. Quem tem não só a questão do espaço, como a gente está vendo aqui, mas a questão de coloração. Ela tem um dente um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais... Exatamente. Que destoa dos outros. Ela pode também usar lente de contato para isso? Exatamente. É uma outra indicação precisa para a técnica. Dentes escurecidos. Tá, vamos ver mais a última foto de um antes e depois aí. Uau, hein? Que diferença, gente. É outro sorriso. É, a pessoa muda bastante. Olha lá. E muda até a cor, parece, né? Caramba. Estou impressionada. É, o resultado é muito bom. Então quer dizer que eu posso colocar em vários, como no caso dela aqui, que ela tem vários espaços. Sim, como no caso dela, foram colocadas em vários. Não tem problema. Não, não tem problema. Desde que a indicação seja bem feita, bem realizada, sem problema nenhum. Muito bem. Tem que trabalhar à frente a indicação da técnica, lógico. Muito legal. A gente vai falar daqui a pouco dos cuidados que a gente tem que tomar, usando a lente de contato dental. E nós vamos mostrar também as fotos dos famosos que modificaram os sorrisos. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Não sai daí. Já voltei e agora eu quero falar da maior rede de livrarias do Brasil, a Nobel. Há mais de 70 anos no Brasil e com mais de 200 lojas em 105 cidades, você também encontra em Aracatuba. É a São João, que fica localizada na rua Coroados, número 14, no bairro São João. Conheça mais um pouco. A Nobel Aracatuba São João conta com um espaço de 250 metros quadrados, com as mais renomadas obras e autores, espaço Nobel Kids, revistaria, presentes, espaço Zenir, popcuter, sala de reunião e espaço para leitura, onde o leitor tem a comodidade de apreciar qualquer livro da loja com tranquilidade e saboreando o exclusivo Café Donuts. O conhecimento abre as portas para o futuro. A Nobel Aracatuba São João proporciona um espaço de cultura, educação e aprendizado com livros, ideias e palavras para as pessoas se apaixonarem pela leitura desde cedo. Nobel Aracatuba São João, rua Coroados, 14. É uma estrutura belíssima mesmo, viu? Vale a pena você conferir de perto e conferir também as ofertas. Dá só uma olhada. Esse livro que está chegando agora é o Orfanato da Senhorita Peregrini para Crianças Peculiares, que você leva por R$ 29,90. Também tem o Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança, por R$ 29,90. Tem também o Grey, 50 tons de cinza, por R$ 39,90. E o Emocionante Como Eu Era Antes de Você, por R$ 34,90. Então faz o seguinte, corre para lá, fica na Rua Coroados, número 14, a Nobel Aracatuba São João, que vale a pena a sua visita, ok? Então fica a dica. E agora a gente continua falando de lentes de contato para os nossos dentes. Doutor, antes da gente mostrar as fotos dos famosos, Me fala, quais são os cuidados que deve-se tomar para quem está querendo fazer a lente de contato dental? Mira, veja, os cuidados para quem faz a lente de contato dental, por incrível que pareça, são os mesmos para os dentes naturais. Escovação da forma normal, fio dental da forma normal, e o cuidado com a alimentação como se fosse um dente natural. Certo. Porque a cerâmica, ela substitui esmalte, é o material mais próximo do esmalte, é a porcelana. Então você tem um dente como se ele fosse um dente natural. Ele vai poder comer uma maçã, vai ter uma alimentação normal. Sem problema. Como um dente natural, da mesma forma. Ih, que maravilha, né gente? Que boa notícia, né, para a gente. Eu quero falar também do seu livro daqui a pouquinho, mas vamos ver os famosos aí, que eu sei que você está curioso. A primeira foto do famoso que mudou muito. Vamos dar uma olhada. Quem é? Ah, ele, né gente? Famoso pelos dentes, né doutor? Sem dúvida. Como mudou? Ronaldinho, o que ele fez, hein? Ele deve ter clareado um dos dentes, na verdade, ele deve ter usado uma ortodontia primeiro para dar uma correção, e ele colocou as lentes de contato. Colocou também? Ah, sim, com certeza. Com certeza, né? Com certeza, olha lá. Mudou demais, mudou até o rosto dele, né? Fiz uma cirurgia na sua gengiva e ele mexeu bastante, mas ficou muito bom o seu livro dele, né? Ficou muito bom. Próximo, famoso? Olha o belo, né gente? Ele também. Eu acho que ele trocou tudo ali, né? Não sei. Por onde será que ele começou, né? Com certeza. Com certeza, é muito comum o dentista mexer um pouquinho no tecido mole, fazer uma cirurgiazinha na gengiva, para os dentes aumentarem um pouco mais de tamanho, sabe? É comum nós fazermos isso, para o sorriso ficar mais agradável. É, desceu até o lábio ali. Exatamente. Às vezes não desce o lábio, às vezes sobe a gengiva. Deve ter sido isso. É, é mais comum. Olha só, mudou bem, né? Melhorou bem. Ficou muito bom. O sorriso dele, legal. Ah, que linda a Grazi. Ela já tinha o sorriso bonito, né? Mas agora melhorou mais ainda. Ali também, né? Ela tinha a gengiva bem aparente. Isso. Perceba, como é muito comum mexer no tecido mole na gengiva também, né? Verdade. Muito comum. Verdade. Muito comum. Linda, 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 linda. E? Mais foto. Ah, Flávia Alessandra. Olha, não tinha reparado. Ela também colocou a lente? Provavelmente. Olha lá, como o sorriso dela ficou mais agradável, ficou mais harmonioso, né? Harmonioso, é mesmo. Perceba, olha lá. Mais branquinho. Com certeza. É, olha lá. Elas mudam, a gente não percebe, né? Só quando eu comparo o antes e o depois que a gente vê, né? Exatamente isso. Exatamente. Muito bem. Vamos mostrar seu livro, doutor? Sim, pois não. Vamos lá. Aqui. Ah, olha só. Lente de contato dental. Esse é o de lente de contato, isso. Muito bem, que belo livro. E você também tem um projeto. Sim, nós temos um projeto também, né? Que nós já temos há mais de 18 anos. Esse projeto é um projeto assistencial, tá? Onde nós fazemos o atendimento da população que não tem uma condição econômica para fazer algum tratamento em consultório particular, porque às vezes o custo é um pouco mais elevado. Certo. Então, esse tratamento, ele abrange todas as áreas da odontologia, certo? Na nossa escola e é feito a um custo operacional. Que bacana. Então, todas as pessoas acabam podendo fazer esse tratamento, seja qual for, mesmo esse de lente de contato, implantes, ortodontia, sim, tratamento de canal, problema na gengiva. Todas as áreas da odontologia nós fazemos abrangendo essa pessoa, essa população, né? Menos favorecida. Tá, e quem tá em casa então, doutor, e se interessou tanto para lente de contato ou tá precisando fazer o tratamento dental, como que ela faz para procurar você, para encontrar a escola? Ela vai ter que entrar em contato, nós temos o telefone, né, na tela, ela entra em contato com esse número e fala que ela quer fazer um orçamento pela escola. Certo. Aí as secretárias virão agendá-los, eles irão comparecer no endereço que a secretária irá fornecê-los e assim nós fazemos uma avaliação desse paciente e encaminhamos para as áreas respectivas. Tá, é aqui em São José do Rio Preto? É aqui, fica em quatro quarteirões de vocês. Ah, que beleza. Muito bem. Então, que boa novidade essa da lente de contato e que bom que tá acessível. É isso que eu achei o mais interessante. Eu até fiz a chamada ontem para o programa falando, né, que a lente de contato é o que os artistas estão fazendo, né, e modificando o sorriso e a gente não percebeu. Mas agora nós mortais também podemos fazer, né, doutor? Isso que é o mais interessante, né? Todos podem, é verdade. E parabéns por esse projeto, viu? Muito obrigado. Eu acho muito interessante quem consegue usar a sua profissão para o alcance de todos. Eu acho isso muito bacana e eu acho que isso é o que faz as pessoas prosperarem na vida. Sem dúvida. Parabéns. E obrigada por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Muito obrigado. E você de casa, não saia daí porque o SBT e você continua assim. Daqui a pouco tem quadro para você. A gente vai falar sobre depressão. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Estamos de volta com o SBT e você. E aí? Já tá pensando no seu futuro? Já é hora de você ter uma formação superior de excelente qualidade. Faça Unifev, o terceiro melhor centro universitário do Brasil. A Unifev possui professores, mestres e doutores. Conceito 4 de índice geral de cursos conforme dados do MEC. Bibliotecas com mais de 100 mil exemplares. Dezenas de laboratórios muito bem equipados. Cerca de 40 opções de cursos em diferentes áreas do conhecimento. Aproximadamente 36 mil metros quadrados de área. Distribuídos em dois campi. Com infraestrutura moderna e 100% informatizada. Além de oportunidades de estágios. Por meio de programas de projetos que oferecem por mês. Mais de 3 mil atendimentos. Na maioria deles gratuitos à comunidade. Então faz o seguinte. Acesse agora. Unifev.edu.br Acessou? Unifev.edu.br Vai lá no site. O vestibular é agora em outubro. Então anota direitinho. Unifev.edu.br E já começa a pensar no seu futuro. Porque você merece. Ok? Então aproveite. E bom gente. O SBT e você está demais hoje. Olha. Tem um assunto muito importante. Meio chato né. Que é a depressão. Incomoda muita gente. Muitas famílias sofrem com isso. E o quadro de hoje no Toque Doque. A gente vai falar sobre ela. Para a gente tirar todas as dúvidas. Porque é um assunto muito sério. Não é verdade? Então começa agora o nosso quadro Toque Doque. Toque Doque. Oferecimento Green Cross. Soluções em saúde. Uma a cada quatro pessoas. 60% das mulheres. 15% suicidam sem tratamento. 20% tem a doença de forma contínua. E a Organização Mundial da Saúde diz. Que em 2020 vai ser o principal problema de saúde pública. Falarei neste episódio sobre um dos transtornos mais comuns entre as pessoas. A depressão. A depressão é uma doença. Como qualquer outra. Os neurotransmissores são substâncias que são responsáveis de conduzir os estímulos elétricos entre os nervos. E as alterações dessa transmissão pode trazer a depressão. O mais famoso destes neurotransmissores é a serotonina. Portanto, a depressão não é falta de ocupar a cabeça. Não é falta do que fazer. Não são problemas exagerados na vida. A depressão é uma doença. E como tal, ela deve ser tratada. Todas essas alterações nesses neurotransmissores, eles causam algumas alterações físicas, alterações no pensamento, alterações no raciocínio, memória, criatividade e outros. Portanto, a melhor definição de depressão é que depressão é igual à aflição mais mal-estar. Nem toda tristeza é considerada como depressão. O critério obrigatório para se dizer que uma pessoa está depressiva, é importante que haja um estado depressivo ou falta de motivação por, no mínimo, duas semanas. Existe uma grande diferença entre desmotivação e depressão. Existem pessoas que acham que têm depressão, mas o que realmente elas sentem, frequentemente, é desmotivação. Estar desmotivado um dia, dois dias, três dias, isso é muito natural. Mas a desmotivação, ou seja, estado deprimido e falta de motivação por mais de duas semanas, você já precisa procurar hoje. Tristeza constante Esse sinal de ideias de morte e suicídio, quando um depressivo começa a falar sobre esse assunto. Algum familiar que estiver perto, rapidamente ele deve ser levado ao médico, para que possa ser tratado. Tratamento da depressão O primeiro deles é medicamento Muitos deles mantêm índices destes neurotransmissores de uma maneira adequada O segundo ponto do tratamento é a psicoterapia cognitiva comportamental É a que vem apresentando melhores resultados até o momento Terapia não é coisa de maluco Ela ajuda muito a melhorar a cognição com técnicas que reativam a circulação adequada destes neurotransmissores Em terceiro, a mudança do estilo de vida O álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central Ele afunda mais ainda a pessoa que tem depressão Outro item é você se alimentar de alimentos ricos em complexo B As castanhas, as nozes, o leite e outros mais E em quarto, nós falamos sobre a confiança em Deus Quando nós acreditamos em Deus Um dos maiores problemas dos depressivos é a falta de esperança E Deus traz essa esperança no coração destas pessoas A chave da solução desta doença é você procurar a ajuda adequada Portanto, se você estiver sofrendo disso Toque, doque, bate na porta do doutor É isso aí, né gente? Vamos se cuidar, vamos ficar de olho Porque às vezes na casa da gente tem alguém que está com indíciozinho de depressão Mas a gente tem que perceber Porque quem está de fora, às vezes enxerga as coisas melhor do que quem está ali na doença Então vamos lá, vamos cuidar um dos outros Esse é o nosso dever dentro de casa também Bom, deixa eu mandar beijinho falando em cuidar dos outros Olha só, quero mandar aqui um beijo especial Oi Mira, sou de Birigui Gostaria que você me mandasse um beijo para o pessoal todo aqui de Birigui Não esquece beijo, mas ela esqueceu de mandar o nome Mas estou mandando um beijo aqui para todo mundo de Birigui Que a gente tem uma super audiência de Birigui Um beijo para todos, viu? Olha, um beijo muito especial Recebi essa mensagem aqui Bom dia SBT Interior, eu gostaria de pedir um beijo Não sei se vou falar com vocês amanhã É um telespectador, ele está indo para Campinas amanhã Ele vai fazer uma cirurgia cardíaca E ele veio através dessa mensagem dizer que ele gosta muito do SBT Interior Ele mandou um beijo especial para mim, especial Que ele assiste muito a nossa programação aqui Ele é o Dini, de Inúbia Paulista E ele vai fazer essa cirurgia Ele está pedindo aqui orações de todo mundo Vibrações positivas para a cirurgia dele Dini, um beijo grande para você Para a sua esposa também Que vai te acompanhar Para toda a sua família Vai dar tudo certo Pensamento positivo Deus em primeiro lugar, ok? Vai lá para Campinas Boa viagem para você, ok? Com certeza vai dar tudo certo Depois você conta para a gente Com certeza você vai falar com a gente mais vezes E vai continuar assistindo a nossa programação Com toda certeza, viu? Um beijo para você Mais beijos aqui para Elaine Virginia Ela é de Arassatuba Um beijo para você, Elaine Oi amiga, você está linda Obrigada, muito obrigada Aqui quem mais? Olha, tem gente perguntando aqui A respeito da lente dental, né? Perguntando quem tem gengiva torta Como fazer a manutenção A Rosemary de Rio Preto A gente vai passar o telefone do doutor para você Depois você pode perguntar diretamente para ele Ele responde as dúvidas sem problema nenhum, tá bom? Mira, você é a apresentadora mais bonita do interior É o João Obrigada, João Valeu pelo elogio É o Ed do Condomínio Larissa Também um beijo para você Beijo para todos que estão acompanhando o programa Alessandra também Um beijo, João Um beijo E olha, parabéns para a nossa produtora A Thaís Rissato Que fez aniversário ontem O programa ficou apertadinho Não consegui dar beijo para ela Mas hoje está aqui Um beijo para você, viu Thaís? Adoramos você Um beijo para todos que estão em casa Um bom Uma boa tarde para todo mundo E amanhã tem mais SBT e você Fica com Deus Tchau, tchau Vamos ver se eu pego símbolo hoje?